Eram florestas exuberantes. A Convenção de OSPAR, quando nos reuniu em Cascais no ano passado, classificou as florestas de kelp a nível mundial como um habitat ameaçado. A vida marinha debaixo dessa luminária era abundante. Nós aqui apanhávamos robalos, sargos, robalos, havia marisco, havia choco, havia lulas, havia... enfim, uma variedade de espécies. A kelp florestas têm uma quantidade de crescimento muito rápida. Eles também têm um impacto importante e controlam o clima global, o que, em parte, eles fazem por sequestrar um monte do CO2 que está na atmosfera, o que também é parte do CO2 que estamos emissando excessivamente. No final, as florestas de kelp são apenas mais importantes para a saúde do ambiente marino que as florestas de landa, como as florestas que me envolvem aqui, são para a saúde do nosso ambiente terrestre. Foi assim que o Sea Forrester começou e o Sea Forrester dedica-se essencialmente à recuperação das florestas marinhas, que são muitas vezes esquecidas por muitas pessoas. E nós esperamos que no futuro o nosso trabalho consiga devolver estas florestas azuis ao Conselho de Cascais. linda... a uma linda alem Jesse não ele 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 ele